Uriji Se tu me picas teu pico Se tu me tocas teu toco Me toca Munden Três de madrugada tu no club com meus bendijos Vejo uma em pó, acerravo, me diz bem-vinda Aceito pra dançar, obrigado pelo convite Hoje não me chega no Facebook, vou me desligar Mas qual é a ideia do picar meu foco? Vou assim conheço moço, não vou ficar pro almoço Rebola Dá-me pica, me pica Rebola Se tu me tocas teu toco Rebola Fortinho de xaratoa Rebola Uriji Rebola Granda moça Rebola Essa moça que é moça Rebola Mexe que mexe Rebola Essa moça que é moça Vem cá Olha pra mim, vou te matar Porque a tua sai de minha casa Seja bem-vinda no casa Você me deixa malouco Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Rebola Saque meu corpo Bola Rebola Rebola